Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, na verdade, pelo Movimentos da Semana, desculpa, já conheci errado já, pelo Movimentos da Semana, estamos aqui mais uma vez, no vídeo patrocinado, auxiliado, trazido a vocês pela Warren, em conjunto comigo, então, sempre lembrando, aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem ali o link para o Warren, esse link, se você clica aqui pelo canal, eles sabem que é do canal que veio, então é um fluxo que sempre ajuda a dar uma moralzinha para o canal, ali a gente tem o Home Broker deles, a abertura de contas, super fácil pelo app, faz muito rápido, o fundo temático para games, contra o aumento cambial e todos os outros produtos ali da Warren, incluindo o fundo cripto, é bem vasto ali a operação deles, nessa semana, novamente, nenhum movimento, estamos aí no momento de algumas teses próximas de maturar, querendo maturar, outras derretendo consideravelmente, e é o que eu vejo, passamos direto para o que eu vejo, desculpa, passamos direto para o que eu vejo como o mais interessante, como o mais descontado, na verdade, nesse momento, com base nos preços de fechamento do dia 8 de 4 de sexta-feira, as análises, como sempre lembrando, aqui na descrição de todos os vídeos, a gente já fechou, sexta-feira passada, todas as análises do quarto trimestre de 2021 do portfólio, então estão todas disponíveis ali, a gente começa com o modal mais, modal volta com essa queda semanal do preço, sem qualquer justificativa, volta ali, vai ficar um ativo consideravelmente descontado, especialmente considerando o vínculo novo ali com a XP, que pode levar a uma potencialização do crescimento dessa operação, a Moble também aí descontada, a operação alinhada com a tese, ampliando o FIG, então a análise já foi feita, os resultados logísticos tendo uma evolução bem positiva, pressão inflacionária não justifica a precificação, acho que a precificação está completamente descasada, assim como não justifica a precificação de Guararapes, extremamente descontada, descasado ali o preço da evolução da operação com o retorno à economia presencial, o Burger King passa pelo mesmo processo, mesmo sendo da área de food service, a gente tem uma tese muito alinhada para a retomada da economia presencial, a continuidade da recuperação da operação financeira da empresa é claramente visível, descasado do preço, Mega, Ômega Energia, tese alinhada com a evolução no setor energético, especialmente no que tange energia renovável, eu acho que isso é muito positivo, é grande parte do futuro da matriz energética global, o desconto no preço sem qualquer justificativa, no meu ver, Ocean Pact, sem racional para queda forte do preço, os fortes investimentos ali, levando a operação financeira cada vez mais positiva, resultados muito positivos nesse trimestre, como eu mostro lá na análise, toda a questão do ajuste ali pela depreciação das embarcações, tese muito alinhada, Multilaser, preço extremamente descontado também, todas elas aqui, a operação muito bem alinhada, expansão do portfólio muito positiva, agora com mais uma expansão para a área de equipamentos de segurança, com a maior, se não me engano, global ali da China, não tem o nome de cabeça, acho que não tem o nome de cabeça, os resultados trimestrais, um delta pressionados, não é algo que me incomode, e não justifica definitivamente a precificação, a log, a operação extremamente positiva, o preço consideradamente descasado, o potencial especialmente considerando o vínculo que ela tem com o todo, a cadeia logística ali do e-commerce, que deve cada vez mais necessitar, dado o last mile, aquela entrega de última milha, de galpões fora dos grandes centros urbanos, Neo Grid derretida também sem justificativa, a tese extremamente alinhada com a cadeia de suprimentos, com foco em cadeia de suprimentos, em supply chain, que é algo que claramente se mostra cada vez mais muito necessário, a gente teve aí essa descoberta mais clara durante a pandemia, e agora a gente deve ver cada vez mais a clareza sendo um cerne de todas as operações. Fleury, tese muito alinhada, a operação naquele caminho para virar um on-stop shop de saúde, a única operação de saúde nesse momento que me interessa na bolsa, não vejo qualquer racional para o derretimento do preço, Melnick, extremamente descontada, a operação vinculada ali à construção de mais alta renda na região metropolitana de Porto Alegre, assim como Cirela, que teve uma queda agressiva essa semana, que fez voltar o ativo para o movimento da semana, nenhuma justificativa, e MRV, que passa pelo mesmo processo, muito com aquela ideia simplista de vincular inflação, com aumento de juros, com problema com a operação, a gente vê as operações indo muito bem, então a operação da MRV também muito alinhada, zero preocupado com isso. A via abaixo dos R$5,00 muito positiva, a gente teve um derretimento aí, especialmente na sexta-feira, devido aos números da inflação, que novamente as pessoas tendem a fazer ali uma relação direta, que eu acho que é extremamente equivocada, mas cada um, cada um, tranquilíssimo com o andamento da operação, os motores de crescimento novos muito positivos, acho que o ativo tem muito para crescer, e por último, Neo Energia, com a operação extremamente bem alinhada, na verdade não é por último, a gente tem o Doutor Prev na sequência, operação extremamente bem alinhada, ótima evolução ali na compra da SEB, continuidade nos investimentos e melhoria operacional, algo bem interessante, e por último aí sim, a Odontor Prev, que ainda está extremamente descontada, e tem ali um potencial considerável, de ganho, dado a operação muito redonda, com pagamento de dividendos, JCP consistentes, e não vejo qualquer irracional para aquela operação tão amarradinha, estar com preços descolados do que a gente viu historicamente para a operação, link da Warren, como sempre lembrando, aqui embaixo com a abertura de conta, Homebroker, o fundo de games, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, e amanhã, às 8 da noite, segunda-feira, aqui temos a live de segunda, a live de visão do Estrategista, até às 10 horas da noite, 2 horas direto, tirando dúvida de vocês, valeu galera, beijão! Tchau!